Aqui estão os grandes vencedores, os polos primitários do Instituto de Atenção da Madeira, um belíssimo prize money também de 300 euros. Amerece um aplauso, vocês estão um bocadinho. Muito bem, vamos às duas últimas categorias, vamos definir o rei e também rainha. Neste caso, rei trapalhão e rei travesti. Muito bem, vamos ao rei deste trapalhão, o prize money de senhores. Slapstick Parade King, número 14 do pastor Carlos Sousa. Abra malas pelo pastor. É isso aí, o grande vencedor é o rei deste trapalhão. Senhoras e senhores, presta um aplauso. Está feliz que o senhor vai destino de trabalhar? Sim, sim, sim. O que o senhor vai dizer no Carnaval, o que o senhor vai dizer no Carnaval, e os meus fatos são de ser feitos que não. São de ser feitos que não. Muito bem, resta-se isso sem erro. Entrei no estreito, mas o estreito, entrei no estreito de cargalhar. Muito bem, o cargalhar no estreito, o pastor no Funchal. Está para todo, amigo. Parabéns ao rei do trapalhão deste ano. Muito bem, vamos então à última categoria. Classe de rei travesti. In the class of travestis. Número 23. Diamante calado por Zacarias Gomes. Zacarias, como tem que zoando-se? Também não está. Não está. E acumulando-os para as semanas e saio daqui com 600 anos. Nada mal. Já vem? Anda cá, Zacarias. Um aplauso para ele. O diamante calado. Muito parabéns, Zacarias. 100 euros. Bem bom, já dá para o fato do próximo ano. Muito bem, só antes de dar-nos por concluir, então, esta entrega de prémios, vamos ouvir algumas palavras da representante do Instituto Nacional do Turismo, Dorita Menonça. Parabéns a todos. Não só os ganharam, mas a todos os participantes. Parabéns pelo vosso empenho. E do nosso lado, a festa continua até domingo. Acompanhem-nos aqui e da Plata Central. Temos muita animação. Consultem o nosso programa. E até para o ano, mais Carnaval. Quero-me para a vossa espera. Muito obrigado e assim damos-nos por concluir à cerimónia de entrega de prémios. E por teres trabalhavam dois mil e vinte e quatro. E em nome da Secretaria Geral do Turismo e Cultura, agradecemos a vossa participação e esperamos que possamos estar novamente aqui no próximo ano, com novos espaços e também com novos vencedores. Bom Carnaval a todos e também um bom resto de terça-feira. Bom Carnaval a todos e também um bom resto de terça-feira. Bom Carnaval a todos e também um bom resto de terça-feira.